Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem. E nesse mês de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, foi aniversário de nascimento do grande, do querido Bittencourt Sampaio. São 187 anos desse grande médium brasileiro e homem público. E para conversar com a gente sobre Bittencourt Sampaio, temos a alegria de receber aqui no nosso programa o querido amigo Jorge Damas Martins, espírita, psicólogo e escritor com mais de 30 livros publicados. Entre eles, vou pedir licença aqui para falar, o 13º Apóstolo, As Reencarnações de Bezerra de Menezes. Um grande livro, um livro muito bacana. Seja muito bem-vindo, Jardim. Oi, Cheilinho, um beijo para você, uma alegria estarmos juntos. Um beijo fraterno para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Aqui eu queria levar a minha e pedir a vibração espiritual do nosso querido Geraldo de Aquino, que eu tive a oportunidade de frequentar ainda a Rádio Rio de Janeiro, lá na Rua Teodoro da Silva. Não foi da sua época, né, Sheila? Não. Mas eu sou novinho, frequentava lá. Você é novinho. É bem-vindo. Nosso querido Geraldo de Aquino, uma outra pessoa também, que fez um trabalho tão bonito na rádio, um amigo pessoal, né, nosso querido Newton Leal, que eu participei durante tanto tempo com programas com ele, né, e o meu sogro, o doutor Roberto Silveira, que tinha um programa na Rádio Rio de Janeiro, que eu tive também a grata satisfação de levar para ir, que foi a agenda do psiquiatra espírita, né, que por tantos anos orientou, consolou, confortou. Então, que eles todos e outros, né, o nosso querido Gerson, nosso querido Gerson. Imposteiro, né, possam trazer inspiração para nós, né? Isso. Nossa, com certeza, muito bem lembrado que eles possam trazer inspiração e também do Bittencourt Sampaio, que a gente pede aqui as emanações, né, as vibrações positivas. Então, amigos ouvintes, Francisco Leite, de Bittencourt Sampaio, foi um filho de negociante português, de mesmo nome, e de Dona Maria de Santa Ana Leite Sampaio. Ele nasceu em Laranjeiras e fica lá em Sergipe, no dia 1º de fevereiro de 1834. E desencarnou aqui no Rio, no dia 10 de outubro de 1895. Ele fez um curso de direito no Recife, mas teve que parar, aí o Jorginho vai contar pra gente por quê que ele teve que parar, mas depois ele voltou, então, e concluiu o curso em São Paulo, né? Foi poeta lírico, advogado, jornalista, político, alto funcionário público e um excelente médium espírita e receitista. Então, isso é só pra gente fazer, assim, um iniciozinho dessa grande figura que é Bittencourt Sampaio. Aí, Jorginho, conta pra gente, então, quem foi Bittencourt Sampaio? Nossa, é melhor dizer quem é. Quem é? Como está lá no livro Memórias de um Suicida, ele e o doutor Bezerra de Menezes são responsáveis, quer dizer, por orientação do anjo Ismael, né? Para administrar o espiritismo evangélico no Brasil. Então, o todo o espiritismo está sob a orientação dos dois. Bittencourt em plano mais alto e Bizerra de Menezes, que solicitou a Virgem pra ficar mais próximo de nós, graças a Deus, né? Muito bem, então, eles, os dois, são orientadores do nosso espiritismo, né? instituído, assim, pela organização maior da nossa terra, que é o Anjo Ismael. E o Bittencourt Sampaio, ele reencarnou lá no Ergipe, né? Lá em Laranjeiras. Nessa cidade de Laranjeiras, hoje, ainda tem um centro espirito, Bittencourt Sampaio, né? O Oceano teve a oportunidade de ir lá visitar, mandou fotos pra mim, e falei por telefone, né? Junto com o Oceano, com o presidente da instituição. Então, é muito interessante. O Bittencourt Sampaio, ele estudou direito, como você falou, foi no Recife. Aí, parou por causa de uma pandemia. Olha que interessante. Uma pandemia. Uma pandemia sempre aí às voltas. A gente tem uma palestra no YouTube, chamado Bizerra de Menezes e as pandemias. Por favor, quem estiver interessado, é só entrar no canal, e no meu canal, o canal Jorge Damos, no YouTube, e assistir a palestra lá. Bizerra de Menezes e as pandemias. Ele também, Bittencourt Sampaio, parou por causa da pandemia. Ele se dedicou com a alma para ajudar aquela pandemia. É de cólera, né? Pandemia de cólera. É de cólera, é de cólera, e isso em 1856, por aí, em 1856. E ele ganhou a Rosa, uma comenda do Império. E que ele... Ordem da Rosa, né? Isso, e ele, com todo respeito, ele não aqueceu. Porque ele já tinha as suas dificuldades com o Império. Ele era republicano, diferente de doutor Bizerra, ele ia para a linha de frente mesmo para defender a república. E, inclusive, houve um mal-estar interessante, porque no ano de 1867, ele foi deputado. Foi deputado pelo município neutro, pelo Rio de Janeiro. Deputado a nível... Hoje nós falaríamos federal, né? Deputado geral, né? Juntamente com o doutor Bizerra, com o autor da Mareninha, o Joaquim Manuel, e com o outro médico chamado Francisco Menezes Dias da Cruz. Mas não é esse do Meia, o Dias da Cruz, que foi vice-presidente da federação. Foi presidente da federação. E presidente de honra da federação. Mas sim o pai dele, que foi professor de Bizerra de Menezes. Teve até uma charge na época, que eles eram três médicos, né? Só o Bittencourt não era. E, no caso, dizia, agora vai dar certo. Porque três médicos vão cuidar da saúde do nosso país. E o que acontece é que no ano de 1867, o D. Pedro II destitui o Congresso. Ele tinha essa autoridade para isso, né? Que era o chamado poder moderador. E quando ele destitui o Congresso, dizem os grandes historiadores que foi o primeiro grande abalo para desestruturar o império e já começar a preparar de forma categórica a república. E aí, isso foi em 67, já em 70 tem o Manifesto Republicano. E no Manifesto Republicano, o nosso Bittencourt Sampaio já vai assinar o Manifesto Republicano, né? Aí ele vai se afastar da política. Não de um homem político, mas da política. Vai fazer um trabalho muito bonito de redigir as atas, porque ele escrevia muito bem. Vai redigir as atas, mas aí já em 70 ele já era espírito. Por isso que ele tomou mais essa decisão assim. Inclusive, ele foi governador do Espírito Santo, né? Foi, antes ele foi governador do Estado do Espírito Santo, que chamava na época de presidente. Presidente. Aí ele vai ficar redigindo as atas e vai fazer também um trabalho cultural muito importante, porque ele vai ser o primeiro presidente da Biblioteca Nacional. Aí é o mostrando todo o homem de cultura, de valor que ele tinha. E ele redigindo as atas, as atas do Senado, as atas da Câmara, né? Então, porque ele escrevia muito bem, mas ele não fez mais essa carreira política. Casou com a dona Julieta, teve, acho que três ou quatro filhos, eu tenho até uma foto, aquela foto aqui, se a foto estiver aqui no livro, eu já recordo. mas ele teve de três a quatro filhos e, inclusive, um dos filhos dele foi o primeiro a ganhar a carteira de motorista para dirigir carro na Rã. É mesmo, essa eu não sabia. Que legal! Se é que a gente pode chamar aquilo de carro, né? É. O Oceano colocou uma foto do Bittencourt Sapai com a família no Facebook. Facebook, quem quiser olhar, o Oceano Vieira de Melo, no Face, tem a foto. Da sua amada, da sua amada Julieta, que era a esposa, né? E ela está na foto lá também. Eu botei no livro, mas eu peguei, a edição, a edição, a primeira edição, que nessa primeira edição não tem essa foto aqui. Muito bem. E ele, então, era conhecido, doutor Bezerra, porque ele era da mesma legislatura, doutor Bezerra, em 1867. E também ficou muito triste em ter recaído a Câmara, né? Até ter sido destituído a Câmara. Então, começam as reações contra o Império, que vai desmoronar em 1889, né? Vindo à República. E aí, em 70, vamos vê-lo fundando a primeira instituição espírita da corte, do município neutro, né? E do Império, podemos dizer assim, como do Império, como capital, né? É. O primeiro centro mesmo foi fundado em 1865, na Bahia, pelo Luiz Olímpio Pérez de Menezes, né? É, isso. É o grupo familiar de espiritismo. Isso. Então, ele funda... Aliás, as pessoas fazem confusão. Acham que o espiritismo nasceu no Rio, mas foi na Bahia. É, como diz Petrobaldi, Deus é econômico. É, sim, isso é uma lógica, a lógica da vida. Então, ele sempre prioriza aonde as coisas começaram. Se começou na Bahia, começa-se na Bahia o espiritismo também. Como o primeiro jornal foi na Bahia. Entendeu? Como também a Revolução Francesa, que trouxe os nossos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que o espiritismo também surgiu na França. É, mas como não se abrigou lá, e como também o Olímpio... Luiz Olímpio Teles de Minência teve o abrigo necessário, aí sim que é transladado para outro lugar. Como o espiritismo veio forte para o Brasil, assim também veio forte para a capital. E quem funda o grupo Confúcio é o nosso querido Bittencourt Sampaio. Ele vai ser secretário nesse grupo, e ali já vai se estudar profundamente as obras de Kardec. O grupo é muito importante, porque é ali que vai surgir. Primeiro, o espiritismo na capital. Com regulamento, quer dizer, com estatuto. Quer dizer, era algo oficial. Depois, estudando as obras básicas. Depois vai ter uma revista chamada Revista Espírita do Brasil, aos moldes da Revista Espírita de Allan Kardec, que vai receber esse número e vai comentar. A Revista Espírita, lá em 1870, vai comentar a fundação do grupo Confúcio. Depois, ali também, serão feitas as traduções das obras de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tal, feito pelo nosso fortúnio, que é o Carlos Travácio, que era diretor lá do grupo Confúcio. Confúcio é um amigo de Ismael, que assinava com pseudônimo. Era um amigo de Ismael que veio preparar a mediunidade no Brasil. E ali foi dada, nessa preparação da mediunidade, primeiro, uma comunicação de Confúcio. E depois, uma comunicação de Allan Kardec, estabelecendo as orientações mediúnicas. Um ano depois, em 1874, porque esse grupo é fundado em 1873, em 1874, já dá a comunicação ao Anjo Ismael, como guia do país. Ele vem através da senhora Pimê, que era uma médium do grupo, e ele já dá a bandeira dele. Deus, Cristo e Caridade. Você encontra no pórtico, no frontispício da Federação Espeita Brasileira, tanto aqui na Avenida Passos, como lá agora na sede oficial em Brasília. Então, tem a comunicação de Ismael. E o Carlos Travácio, que vai ser o tradutor das obras de Allan Kardec, era médico, por isso que ele assinava também com o pseudônio de fortúnio, e amigo do doutor Bezerra. Inclusive, a tese dele é sobre queimadura. E na tese dele sobre queimadura, a tese de formação na faculdade do Brasil, ele dedica a Bezerra de Venezes, antes do doutor Bezerra ser espírita. E ele vai dar o livro dos espíritos para a doutor Bezerra. Ah, isso mesmo. Ela vai ler e vai dizer, ah, eu já era espírita. É. Então, esse era um grupo que o Bittencourt liderava espiritualmente, compreendeu? Isso era muito importante. Muito importante mesmo. Mas você está dizendo que ele era poeta e fazia letras de música, né? Isso, isso. Ele era poeta, fazia letras de música e fez a letra da música. Ele era amigo de Carlos Gomes, né? Amigo. Fez aquela música, quem sabe. Canta uma palhinha para a gente, Shelly. Pois é. Agora que eu quero ver. Eu sou até horrível de cantar. Vou tentar alguma coisa. Tão longe de mim, distante, onde irá, onde irá teu pensamento? Não vou cantar, mas será assim. Ele vai sair correndo. Largar a Julieta e cair. Mas é muito bacana essa amizade dele com o Carlos Gomes. Depois ele faz o outro hino também, o hino da Academia de Música. Como é que é o nome? Hino da Cidade do Brasil. Perdão. Hino da Mocidade do Brasil, isso. E o Carlos Gomes também, ele era muito amigo da Chiquinha Gonzaga, etc. Eles, então, eram amigos. E isso, quem tão longe de mim, distante, onde irá seu pensamento, é o amor dele pela Julieta. E é uma pena, porque eu tinha a partitura dessa música original. É mesmo? Então, eu estava aqui no meu acervo, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eu tenho direito disso? Então, como você sabe, eu tenho uma casa lá em Petrópolis, em Nogueira, e está tendo uma peça, agora com a pandemia que parou, uma peça no Museu Imperial, sobre a Princesa Isabel. e eu tive a oportunidade de ir lá nessa peça. E o pessoal da peça soube, de alguma forma, que nós estávamos lá, com a minha mulher, porque eu fui participar do sarau também, eu fui para um lanche que tem lá no museu, fui lanchar com a minha esposa, aí tirei foto com a princesa vestida, aquela coisa toda, e depois nós fomos para o teatro. Eles sabiam que eu estava lá, que, ah, é um historiador, tem um historiador aí, ficou aquele zum, zum, zum lá. E eu falei que eu tinha uma surpresa para dar. E quando eu fui lá no museu, então, na hora da peça, e que eles foram, então, cantar essa música, tão longe de mim, distante, e aí eu pedi licença, como cabia ali naquele momento, porque a peça é participativa. Eu já tinha ido no palco falar de outra coisa, todo mundo pode participar. Aí eu também pedi licença, disse que estava passando com a minha senhorinha, que no caso era minha esposa, até a princesa brincou, nossa, ela usa uma calça tão diferente que estava com calça jeans, sabe? Para dizer que naquela época não tinha essa... Aí eu falei que estava passando a rodovidor, e compramos aquela preciosidade, que é a música do Quem Somos, e entreguei lá. E aí que eles tiveram, olha só, tiveram o conhecimento de que a letra não era do Carlos Gomes, só a música. E a letra, ele tem com o Sampaio. E para a minha surpresa, o preconceito espírita parou ali, porque eles continuaram com o papel representando o que o Carlos Gomes fez para a Chiquinha Gonzaga, inventando o namoro deles, o que não é verídico, e não citou o Bittencourt Sampaio. Olha, essas coisas acontecem, né? Há controvérsias. Aí no final, ela me chamou para uma foto, aí já tinha terminado, e aí todos disseram que sobre esses assuntos de espiritismo, ainda são proibidos de falar no museu. Tão triste, né? É, é triste mesmo. Essa pintura na mão. Nossa! Tinha falado o espiritismo, é só dizer, é do Bittencourt. É, do Bittencourt Sampaio, que foi um homem público, né? E mesmo o não falar... O advogado jornalista participava de várias revistas. Nossa! E também não falar a verdade, também não falar do museu, um museu que também não pode falar a palavra espiritismo, essas coisas, já também não é música. É, verdade. Ela não está representando o papel verdadeiro, né? É. Além dessa música, quem sabe, ele fez o Hino à Mocidade Acadêmica e fez Hino ao Sol, né? Hino ao Sol. E tinha muitos outros livrinhos de poesia, lindos, maravilhosos, né? É, Harmonias Brasileiras, né? Flores Silvestres, Poemas da Escravidão, escreveu Ódio à Liberdade, no dia 7 de setembro de 1857. Já fez a Ódio à Liberdade. Está sonhando, né? Não é? Sendo intuitivo. Já sabia que ia vir. Esses livros estão todos na Biblioteca Nacional, eu estive com eles todos, manusei, manusei, fotografei algumas coisas que foram permitidas, com autorização. E tem muitos deles, Relíquia, vendendo em Sebo, no Rio de Janeiro. É, sim, verdade. Tem muitos em Sebo. É internet, está certo? É. Muitos desses. E foi tradutor também de Vitor Hugo, né? E Lamartine. De Lamartine e de outros também. E de outros, é. E foi jornalista também, né? Escreveu para a revista Brasileiro, a revista Cruzeiro, Gazeta da Tarde, revista Popular. E ele tinha um estilo todo próprio no escrever, né? Isso que era muito... É. É muito... O estilo do Bittencourt Sampaio. Quando ele vem através do Parnasa de Alentúmulo, através do nosso querido Chico Xavier, é o estilo dele, né? Mas esse estilo ele já tinha também apresentado quando ele desencarnou. logo quando ele desencarnou, ele veio também editar livros e mantendo o mesmo estilo. E depois se conserva através do Chico Xavier, né? Uma alma importante que é. Até eu queria... Falar... Eu queria que você mostrasse do livro, isso que eu ia falar. A Divina Comédia. Perdão, a Divina... A Divina Epopeia. A Divina Epopeia. A Divina Epopeia. É. E essas trocas assim não são por acaso, sabe? Sei. Mas... Mas a Divina Epopeia, do Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, esse é um livro... Palhaçalha. Esse livro é de 1800... Não é esse que tá? 1882. Isso. E o Reformador foi fundado em 83. Então não tínhamos ainda o Reformador, que é a revista espírita mais antiga do mundo, ainda em conservação, sendo publicada, né? Certo. Muito bem. Não tínhamos o Reformador. E a Federação Espírita Brasileira é de 1884. Ainda não havia também a Federação. Já tivemos o Bittencourt em 82. E aí, o que é este livro? Isso. É o Evangelho de João. Todo o Evangelho de João, chamado Quarto Evangelho. O Evangelho mediúnico, o Evangelho intuitivo, porque ele não começa narrando o histórico, e sim o lado espiritual do Cristo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, né? Bom, então, ele pega o Evangelho e coloca ele em 21 capítulos, que ele chama de cânticos, porque ele coloca o Evangelho em... Em versos, né? Em versos. Em versos. Em versos, decacílabo. É. Em decacílabo, em rimas brancas, né? E de forma maravilhosa. E depois que ele bota o Evangelho em verso, ele vai para a segunda parte, pega cada canto ou cada capítulo, ele chama de canto, porque está em forma de verso, ele pega cada canto e faz, em prosa, as devidas explicações. A luz da doutrina espírita, né? A doutrina espírita. E de forma perfeita. De forma perfeita. E aí, eu queria fazer um casamento aqui, te pedir para fazer um casamento com outro livro maravilhoso, que agora saiu a segunda edição revista, do Elucidações Evangelicas, do Antônio Luiz Salles. E esse livro, esse estudo da Matheus Marcos Lucas. Matheus Marcos Lucas. Por isso que o doutor Bezerra escreveu um artigo muito interessante. No jornal O País, não? Não, não foi no jornal O País. Ele já não estava mais no jornal O País. Ele estava no Gazeta de Notícias. O Gazeta de Notícias. E, assim, as pessoas conversavam com o doutor Bezerra, né? Mandavam assim, por exemplo, publicavam no classificado, perguntinha, e o doutor Bezerra, na medida do possível, escrevia o artigo quando ele pudesse, etc. Então, teve uma pessoa que fez a seguinte pergunta, discípulo de Marx. Logo, se achava discípulo de Bezerra de Menezes. Aí, uma pessoa vai no classificado e faz uma notinha, chamado discípulo de Marx, assinado. perguntando se ele podia usar esse livro, Elucidações Evangélicas, no centro dele. Aí, o doutor Bezerra responde, dizendo que sim, que é um livro maravilhoso, que é um livro precioso. E, depois, ele vai para o Reformador e fala assim, mais que isso, tem que estudar os dois livros, porque eles se complementam. Aí, o doutor Bezerra vai escrever uma página no Reformador, dizendo, estude os dois. A divina epopeia do Bittencourt, que é João. E Elucidações Evangélicas, do Antônio Luiz Saião, que é Mateus Marcos. E você vai ter o evangelho completo. Aí, ele, então, a parte dele, que depois a gente pode falar sobre as obras, mas aí já está desencarnado, né? E aí, ele traz Jesus para a cristandade, Jesus para as crianças. Mas, enquanto encarnado, ele escreveu a divina epopeia? Teve algum outro, além dos poemas? Esses outros que você citou. Esses outros, né? Tá. E esses outros que não são necessariamente espíritos. Ele era totalmente inspirado. É. Era um grande médium de receitista. Isso. E receitava a miopatia, né? Isso. Mas não era só receitista. Ele também era médium de psicografia. Ah, tá. Desse livro do Saião, nas edições antigas, quando se publicava as mensagens recebidas no Grupo Ismael, aonde que ele frequentava, ele era aquele que estudava o evangelho, e sabia o evangelho de cor. O doutor Bezerra ficava com a doutrinação e a parte científica. E o Saião era o diretor dos trabalhos. Era essa tria, assim, maravilhosa. E o médium... E o Federico Júnior, não é isso? Federico Pereira da Silva Júnior. É, isso aí. E, no caso, só que o Frederico era médium de psicofonia. Como é que ele chamava de sonambulismo. Ele levantava, aí o filho do Saião, que era o Pedro Saião, copiava, anotava. Mas, às vezes, o Bitten com Sampaio psicografava. Tem uma passagem que o Saião pergunta, Maria, teve esse negócio também, ressuscitou igual Jesus. Aí, o mentor de Bitten com Sampaio é Elias, o profeta Elias. Aí, o profeta Elias pega a pena, através do Bitten com Sampaio, e dita uma comunicação por psicografia, dizendo que não. Que ela é uma irmã nossa, que nasceu muito evoluída, mas que nasceu no planeta, igual a todos nós, etc. E aí, que foi um desdobra, que foi ela indo para os céus, alguém teve a visão dela saindo do corpo. Aí, interpretou que ela estava indo para o céu. E, como estava em corpo espiritual, não entendiam bem o pere-espírito. E houve essa confusão. Então, ele psicografava o Bitten com Sampaio e era médium receitista. E, principalmente, de homeopatia. De homeopatia, é. E, tem algo muito importante. Foi ele quem pediu a Bezerra de Menezes para também estudar a homeopatia e receitar a homeopatia. Porque o doutor Bezerra, ele se tratava pela homeopatia. A família se tratava pela homeopatia, depois que ele ficou espírito. Mas, ele, na clínica dele, ele era alopata. Ele não era homeopata. Aí, quando o Pittencourt falou isso para ele, ele raciocinou. Peraí, eu me trato pela homeopatia, então. Mas, ele não se separou, assim, devidamente para a homeopatia, o doutor Bezerra. Num curto tempo, né? Porque tem que ter a responsabilidade. Mas, ele começou a estudar. E, logo, se encarnou, o doutor Bezerra passou a ser o médico homeopata lá do nosso Chico Xavier, por exemplo. Ele vai desencarnar. E, depois, eu queria que você falasse sobre esse espírito de escola. Porque tem uma passagem dele do livro Voltei, do Fred Figner. E tem uma também do Divaldo, que você contou em algum lugar, que eu vi uma palestra sua, que você fala do espírito dele. Então, faz essa passagem dele, quando ele vai desencarnar, para a gente poder entrar nos livros. E eu queria, também, que você falasse sobre a caravana da amizade, né? Da Romaria da Graça. Da Graça. Então, o nosso querido Bittencourt Sampaio, ele vai desencarnar em 1895, como você falou. E, quando o Fred Figner desencarna, que é o irmão Jacó, autor do livro Voltei, psicografado pelo Chico, Fred Figner, foi diretor da federação e o responsável por trazê-lo os discos e os fonógrafos para o Rio e para o Brasil. Então, quando ele desencarna, ele vai escrever esse livro com o pseudônimo de irmão Jacó. Isso, irmão Jacó. Isso. Quando ele estava já um mês lá no plano espiritual, fizeram uma festinha. Agora, ele estava integrado ao plano espiritual, integrado àquela colônia. Colônia que estava Leopoldo Cirne, que foi presidente da FEB, substituído Bezerra de Menezes, quando Bezerra desencarnou. Guilhom Ribeiro, presidente da FEB, que traduziu Kardec e a grande síntese de Pedro Valdes e os quatro evangélicos. E estava presente o outro, outros grandes perefeiros, né? E Bezerra de Menezes saiam. Olha, diferente do André Luiz, a festa. Olha a diferença, com todo respeito. A festinha do André Luiz, como cidadão de nosso lar, foi um ano depois. Entendeu? Então, aí a gente já pode ter uma ideia. Então, ele vê uma estrela se movendo e ele pergunta, então, para o Guilhom Ribeiro, o que era aquilo? E o Guilhom Ribeiro diz para ele que era o Bittencourt Sampaio que vinha ao encontro dele. Aí ele não se sentiu firme ali, aí ele deu um passo para trás, compreendeu? Deu um passo para trás. Aí o Bittencourt Sampaio se apresenta, né? Vem em forma de estrela. Nossa! E há uma outra passagem também muito bonita, que foi quando foi fundada a Federação Espírita lá em Brasília. Dois estradores foram convidados. O Divaldo Pereira Franco e o Newton Boechat. Cada um fez uma palestra, né? E aí, no dia da palestra do Newton, o Newton levanta para falar do binômio da Federação Espírita Brasileira, que é o binômio, o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E aí o mentor do Newton sai, que é o Jardel, e entra o Bittencourt Sampaio, porque como ele é o responsável pelo espiritismo evangélico, né? Ele entra pelo médio, o médio quase que levita, tem uma forma no reformador incrível, né? Aí o Bittencourt apanha ele e começa a narrar a importância do espiritismo evangélico, do Livro dos Espíritos e do Evangelho. E aí, quando acaba, o Divaldo se aproxima do Newton e fala, você sabe quem estava te esperando? Aí o Newton falou, você era o Jardel, saiu, entrou o Bittencourt e depois voltou o Jardel para o encerramento. O Jardel era um sacerdote essênio, que era o mentor do Newton Boixá. Aí, quando ele fala isso, mas aí o Newton diz, mas eu não vi o Bittencourt Sampaio. Aí o Divaldo fala assim, eu também não vi. O que me foi permitido ver foi um liro e luz. Olha, um liro e luz. A gente fica até emocionada, né? Gostou, moça. Ai, que lindo. E sobre a caravana da amizade, que teve a Romaria da Graça, que ele acompanhou? Isso aconteceu em 1938, né? Quando o nosso Manuel Quintão foi quem publicou o livro Parnasa de Alentúmulo, o primeiro livro do Chico, e deu esse nome, Parnasa de Alentúmulo, né? Ele é a reencarnação do Policarpo, que foi grande discípulo do João Evangelista. Foi presidente da Federação Espeita Brasileira, homem muito culto, grande poeta, escrevia maravilhosamente bem. Por isso que entendia as poesias que o Chico recebia e pôde apresentar o Parnasa de Alentúmulo, né? E o filho dele, o Pedro Quintão, filho do Manuel Quintão com a dona Alzira, o Pedro namorou a irmã do Chico e casou com a irmã do Chico. Então, era mais comum essas idas. Então, em 1938, o Manuel Quintão foi passar com a dona Alzira uma semana lá, com o Chico. Por isso, a Romaria da Graça, a caravana, né? É. A Romaria da Graça. Então, ele passa uma semana lá com o Chico, e essa semana, desde o primeiro dia até o último, foi orientada por Bittencourt Sampaio. Quando acabavam as sessões, vinha o Bittencourt e fechava com um poema, para a Virgem e para Jesus. Para cada uma das sessões, das muitas que tiveram. Desde a primeira sessão até a última, que não aconteceu em Pedro Leopoldo. Foi em Belo Horizonte. E há algo assim maravilhoso, porque eles estiveram lá fazendo uma palestra num centro espírita, numa cidade ali perto, Sete Lagoas. E na cidade de Sete Lagoas, há um centro espírita Bittencourt Sampaio. E lá no centro espírita Bittencourt Sampaio, ele também deu um poema através do Chico, quando ele fala, aqui nesse tempo do servo, aí ele se coloca como servo humilde, né? Sou teu servo. Já que a instituição estava em nome dele, ele se apresenta de uma forma muito meiga, muito doce. Então, foi uma semana. Nessa semana, aconteceram coisas extraordinárias. Para você ter uma ideia, no dia 14 de outubro, porque foi de 38, foi recebido o prefácio da Grande Síntese, do que o Emanuel ditou. E logo então, sob a supervisão do Bittencourt Sampaio. E o poema do Augusto dos Anjos, também falando que a Grande Síntese foi ditada por Jesus, também sob a orientação do Bittencourt Sampaio. Teve a comunicação das filhas do Manuel Quintão, da filhinha do Manuel Quintão. Então, eu falo filha, mas é uma só, porque ela reencarnou, sabe? Ah, tá. Não. Aí ele tinha uma menininha, e ela era doentinha. O doutor Bezerra disse que ela ia viver sete anos, falou mediunicamente. Ela teve três anos e pouco, ela morreu. Aí, o Manuel Quintão já não queria mais se meter com as coisas do espiritismo, porque ele estava meio desanimado. Porque ele falou, ah, os médios não captam essas coisas muito corretas. Não, isso é muito difícil e tal. Ele se afastou. Nisso, a dona Alzira ficou grávida e nasceu uma menininha. Nasceu uma menininha. Uma Maria da Glória, outra Maria da Luz, entendeu? E aí, nasceu a menininha. Mas ele antes tinha ido numa instituição de umbanda do lado da casa dele, que a mulher falou, ó, hoje está uma barulhela temenda lá. Vai lá para ver se você dá uma tranquilizada lá e tal. E ele foi e aí veio uma entidade na forma de preto velho e conversou com ele e falou de um sonho que ele teria. E ele teve esse sonho e que era menina. Mas ele não sabia que era menininha. Um sonho da virgem, que a virgem estava dando um presente para ele. Olha só. Uma rosa da virgem. Depois, quando ele vai lá, o Casimiro Cunha, lá com o Chico, o Casimiro Cunha, dita um poema através do Chico e fala desse sonho, a rosa que ele ganhou da virgem. Olha que nem sonhar a gente tem a liberdade de sonhar. Os espíritos já sabem. E falam que esse presente da virgem é a menina de volta. Mas aí ele já sabia da menina. Que era ela, né? Mas muito bem, ele estava passeando com ela no jardim, comprou um sapatinho novo para ela, foi passear no jardim da casa dele, no engenho novo. Aí na hora que ele estava passeando, a menina falou assim para ela. Ele falou, olha minha filha, que estrela bonitinha. Aí ela falou, ah, papai é lindo, eu quero ir para lá para o céu. Ele, não, minha filha, fica aqui. Você vai ficar aqui. Já que não botou uma mãozinha nela, ela já estava quente. A casa veio febre e morreu. Aí na data das meninas, inclusive os meses, certinho, dá sete anos. Com sete anos ela ia ficar curada, diz o doutor Bezerra. Ficou mesmo, curada para desencarnar. Porque o doutor Bezerra depois deu a explicação. Um espírito curado não precisa mais ficar aqui, desencarnar. Nossa! Mas faz sete anos, entendeu? Sete anos direitinho, contando as duas. Caramba! E a gente quer curar para ficar aqui. A gente quer curar para ficar aqui. É. Mas se o cara está curado mesmo, não há que voltar, né? É essa comunicação da menina que teve lá, através do Chico Tudo, sobre a supervisão do Bittencourt Sampaio. Falando coisas para a dona Uzira, que é mãe, e para o Manuel Quintão, que é pai. Coisas dele, né? Tem uma história muito bonita também com o Chico, do gravador do Pastorino, de uma mensagem que eles perdem. Essa foi em 1955, lá no Centro Espírita MMEI, em que o Arnaldo Rocha cuidava do gravador, que foi dado pelo Pastorino, o gravador, para gravar as reuniões psicofônicas. Daí o livro Instruções Psicofônicas. E veio o Bittencourt Sampaio e digitou a comunicação. Na hora que eles foram ouvindo o gravador, a comunicação não foi gravada. Apertaram o botão errado, qualquer coisa assim não foi gravada. Aí houve um zoom, zoom, zoom tremendo. Quando as pessoas começaram a ir embora, o Chico falou assim, ó, o José Xavier está aqui do meu lado, o José Xavier é o irmão dele, o grande trabalhador na área da mediunidade com o Chico Xavier, e o orientador mediúnico do Chico Xavier, encarnado. Desencarnou em 1939, num domingo de carnaval. Aqui tem uma particularidade. Ele desencarnou em janeiro, em fevereiro de 1939, num carnaval, num domingo de carnaval, mas tem uma carta que foi publicada no Reformador, de 23 de janeiro, antes da desencarnação dele. E ele disse que no carnaval ele sairia fantasiado de defunto. Nossa, é mesmo? Então, dias antes ele já dizia que ele ia sair fantasiado de defunto. E saiu mesmo, no domingo de carnaval ele já era o corpo, era a fantasia, né, de defunto. Nossa! E aí o José Xavier falou assim, ó, se a gente ficar em silêncio, a gente vai poder ouvir a comunicação do Bittenco Sampaio, porque eu e a Memei gravamos aqui. Aí fizeram o silêncio e o Chico começou a psicografar a mensagem. Só que eles acharam estranho porque o Chico estava fazendo devagarzinho. Aí o Chico parou, né, porque não pensaram, o Chico parou e falou assim, não, é porque não é psicografia. Eu estou ouvindo do gravador e estou passando para cá, para o papel. Por isso que não é psicografia, eu não estou fazendo aquela velocidade. Aí ele continua, né. Aí o Arnaldo Rocha pensa assim, ué, mas por que ele está botando a pontuação certa? Como é que ele sabe? Aí ele falou, né. Ó, é que por enquanto que estava esse zum, 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 todo mundo mexendo no gravador, o José Xavier e a Memei olharam, viram a pontuação e ele vai dizendo para mim, bota ponto, ponto, parágrafo, vírgula e tal. Aí ele continua recebendo a comunicação quando o Arnaldo Rocha pensa assim, ué, mas para que que a Memei e o José Xavier gravaram no plano espiritual, se eles têm o Bittencourt Sampaio lá, podia ouvir, mas quem quisesse, né, o Bittencourt. Aí o Chico para e fala assim, ó, o José Xavier e a Memei mandam dizer que eles gravaram porque raramente eles têm oportunidade de estar com o Bittencourt. Você vê a envergadura espiritual, né? Nossa, fantástica essa parte. Jorginho, assim, o que que você poderia dizer para os nossos ouvintes e para os nossos internautas, então que a gente já está chegando aqui no final, assim como exemplo, né, essa figura de Bittencourt Sampaio porque ele veio como homem público, né, participou da política, foi jornalista, foi advogado, né, se formou em direito, foi médium, foi um homem de caridade que ajudou na pandemia da cólera e no mundo espírita, né, afundou o centro espírita, teve uma importância fenomenal na implantação do espiritismo no Brasil, né, uma importância gigantesca. Então, assim, o que que você poderia deixar de mensagem para a gente, como exemplo, né? É a coisa mais importante do espiritismo, que é a marca da imortalidade da alma. O esforço dele não é para escrever sobre isso, aquilo, 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 da cultura imensa do Bittencourt, e sim pelo estilo dele provar, sou eu, e sou eu para dizer assim, a vida continua, viu? Túmulo nenhum foi suficientemente grande e forte para prender o espírito. O espírito é imortal. Tanto que quando ele desencarna, ele dita três livros... Nossa, fiquei até arrepiado aqui. Ele dita três livros. Jesus perante a cristandade, de Jesus para as crianças, é o primeiro livro para crianças do espiritismo no Brasil, e do Calvário ou Apocalipse. Todos pelo mesmo médium, Frederico Pereira da Silva Júnior. E o médium, eu falei, era sonambúlico. Por isso que o Pedro Saião, o filho do Antônio Luiz Saião, é que escrevia as comunicações que depois saiam em forma de livro. Quando surgiu esse primeiro aqui, e como é um livro demorado, é um livro muito maior... Esse, para quem está não na rádio, é do Calvário ou Apocalipse? Apocalipse. Quando saiu esse, o doutor Bezerra estava encarnado. Então, eles têm aqui na final do livro, olha, no final do livro, tem uma página de todos que assistiram a recepção desse livro e assinam para dizer assim, damos fé, que era o Bittencourt e assistimos toda essa recepção. E o primeiro que assina é Bezerra de Menezes, encarnado aqui. Mas o que é mais importante, que quando esse livro saiu, um grande crítico literário, crítico é aquele que senta o pau em tudo ou que gosta de alguma coisa e elogia. E ele era crítico literário, não era espírita, aliás, muito pelo contrário, não era espírita, infelizmente. Infelizmente, porque depois cometeu alguns desatinos, que Deus o abençoe, mas na vida. Mas grande crítico literário chamado Eunapio Beiró, ele foi para o Jornal do Brasil e escreveu um artigo enorme dizendo assim, eu conheço o Bittencourt, eu conheço como crítico literário o estilo do Bittencourt Sampaio, seu bispo, cuidado, seu bispo, você vai perder, o senhor vai perder as suas ovelhas do catolicismo, porque sendo ele mesmo e uma mensagem como essa falando em defesa do espiritismo, com certeza as suas ovelhas vão acreditar na imortalidade da alma e vão seguir Bittencourt Sampaio e vão deixar de seguir o bispo. Olha, então é essa a veracidade da imortalidade da alma que é a marca de Bittencourt Sampaio. Isso tudo revestido de evangelho. A imortalidade da alma vestida de evangelho. É o amor, né? O amor ao Cristo, o amor a Deus e a gente não perder a fé e a esperança. Ainda mais você como psicólogo que é, você sabe da tanta tristeza que a gente vê no mundo, né? E a fé e essa imortalidade. Se todos nós tivéssemos certeza absoluta da imortalidade da alma, quantos desatinos não haveria, né, Jorginho? Por isso que no meu consultório eu uso a terapia, entre tantas terapias, mas também as terapias baseadas no evangelho e na inspiração do Bittencourt Sampaio, que graças a Deus tem carinho também por mim, por tantas inspirações como essa, em que a pessoa chega cheia de dor, né, vai e não peques mais, o que vale é daqui pra frente, né? É outra terapia que é sempre muito sensível da parte dele, né, que é o perdão, perdoar setenta e sete vezes, né, não guardar essa mágoa, não cai um fio de cabelo das nossas cabeças sem que o pai não saiba, né? Vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. E por fim, uma que ele gosta muito, que é do evangelho, e que é do João, né, que ele tanto amava e ama, né, como discípulo do João, discípulo amado, né, uma passagem do evangelho do capítulo 15 de João, que ele diz, Jesus diz, eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, porque um servo não tem intimidade com o Senhor, nem pode ter, mas o amigo sim, por isso que eu vos chamo de amigo, então Jesus é nosso amigo, aí o Bittencourt fala, Jesus é nosso amigo e nunca mais vai deixar de ser nosso amigo. E uma vez eu captei uma frasezinha que eu achei fantástica, ele cismou com a gente, que bom, né, ele cismou com a gente, então mostre de novo a capa dos livros para os nossos ouvintes, para a gente dar essa dica, a Divina Epopeia, que é imperdível, né? Ele estava encarnado, né? É, a Divina Epopeia. 1882. Isso. Aí depois vem do Calvário Apocalipse. Do Calvário Apocalipse. Foi editado em 1895, a partir de 95, publicado em 1896. Tá, pelo Frederico Júnior, né? É isso, e com o doutor Bezerra encarnado, assistindo a recepção de todo o livro. Tá. Por nós temos, de Jesus para as crianças, que é de 1891, já com o doutor Bezerra desencarnado. Aliás, na desencarnação do doutor Bezerra, quando ele dá a primeira comunicação, no dia que o corpo baixou a sepultura, que é dia 12 de abril de 1900, né? Ele desencarna dia 11, o velório é dia 12. E aí o doutor Bezerra, depois de ser recebido pela Virgem Maria, dá a sua primeira comunicação. Quem estava lá presente nessa comunicação era o Bittencourt Sampaio. Ai, gente. Então, essa daqui é de 1901, de Jesus para as crianças, através do mesmo médium, Frederico Pereira da Silva Júnior. E, por fim, de 1911, o do Calvário, ah, perdão. Jesus perante a cristandade. Ah, não, eu inverti. De 1895 é Jesus perante a cristandade. É. De 1911 é o doutor Bezerra. Ah, é. Esse é o último, esse do Calvário, o Apocalipse. E todos os três, né? E, por fim, ele queria editar o Regina. Ele desencarnado, ele prometeu, através do Frederico, através do Gifone e outros médios da federação, ele prometeu editar o Regina, o Evangelho de Maria. Todos faltavam algo nos médios que não conseguiam. E, então, eu fiquei estudando muito isso, muito, muito, muito. E eu, e veio a seguinte inspiração, escreve. Aí, você falou, pô, então é você, Jorge? Isso não, longe de mim, ué. Não sou nada. Pelo amor de Deus, ouvinte, não pense uma bobagem nessa, não é. Mas a ideia veio que se as dificuldades eram que cada médico, às vezes, captavam determinada coisa e não outra, se eu reunir todos os médios. Ah, aí sim. Então, eu fui na literatura do Chico, estudei tudo sobre Maria. Fui na literatura da Ivone, tudo sobre Maria. Na literatura do nosso Divaldo, tudo sobre Maria. Na do Francisco, do Frederico Pereira da Silva Júlio, tudo sobre Maria. Na da Vera, que já não ouvi, que é do médium, do espírito, é Conde Rocherte, tudo sobre Maria. E, assim, de médios, esses principais, né? Euripe, dizer, etc. Tudo sobre Maria. Aí, eu peguei e juntei tudo. Olha! Não é Jorge Damas, é o Jorge Damas, só coordenou o que os médicos. Só coordenou. Isso. Aí, fala o nome do livro, então. O nome é Regina, o Evangelho de Maria. Regina, o Evangelho de Maria. É a aliança da fraternidade, aqui no Rio de Janeiro. Olha, mais uma dica. Quarteto do Bittencourt Sampaio. Olha, o programa Educar para Crescer hoje com várias dicas de livros. Só não cresce porque não quer, né? Não é? Para serem lidos, refletidos e meditados. Eu falo primeiro por nós dois, né? É, com certeza, começando pela gente. Ai, Jardim, muito bom mesmo. Estamos aí no finalzinho. Você quer ler uma passagem de Bittencourt, uma frase, um texto, uma poesia dele? Eu prefiro, eu prefiro aqui dividir com o leitor, se você me permitir. Claro. Licença poética que o Bittencourt fez na desencarnação do Bezerra. Lembra que eu disse que ele estava presente na desencarnação do doutor Bezerra de Menezes? Que o doutor Bezerra vem trazido pela Celina, a mensageira da Virgem. Nossa. Depois que ele teve o encontro com Maria, né? Aí ele vem e para dar a comunicação. Aí ele passa pelo anjo Ismael, né? Que coloca um beijo na testa de Bezerra. Aí ele passa para o Santo Agostinho, que era o mentor de Bezerra de Menezes. Aí ele beija a mão de Santo Agostinho, aí o médium vem e fala. Aí ele começa a falar, né? Falando quem sou eu para ser recebido assim pela Virgem, como se eu fosse discípulo do Senhor. Coisa linda. E recomendando o Sayão para ele estudar, estudar, manter o estudo sempre do Evangelho. Quando acabar a primeira parna, voltar e tal. E o Bittencourt estava presente. Com esses meus estudos, você sabe que eu escrevi alguns livros sobre o doutor Bezerra de Menezes. Você cita o 13º Apóstolo, eu escrevi outros também. E quando eu comecei, então, a frequentar o Regeneração, o Grupo Espírito da Regeneração, que foi fundado pelo doutor Bezerra, eu captei, assim, de forma muito forte, de forma muito querida do nosso querido Bittencourt Sampaio, uma licença poética, ele colocando, isso é uma coisa de poeta, né? Colocando o doutor Bezerra falando através dele, compreendeu? Ele bota a voz dele na boca do doutor Bezerra. A prece para Maria. Entendeu, não? Entendi. Era isso que eu queria comungar com vocês. A gente diz que é do doutor Bezerra porque é uma licença poética do Bittencourt. O Bittencourt fazendo a oração como se fosse Bezerra. Lindo. Ai, que lindo. É. E faz a prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda. Agora e em todos os momentos da nossa vida. Pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em mim, confortantes, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso alvo, o nosso mestre, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendemos na nossa escada de ascensão evolutiva. Gratidão, gratidão, lindíssimo. Muito obrigada mesmo. Marginho, chegamos ao final do nosso programa. Encerramos com chave de ouro, com essa prece. E desejo a você tudo de bom mesmo. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Você quer deixar mais algum recado? Só dar tchau. Seio para todos na rádio e dizer que valeu a pena a gente ter chamado o Geraldo, o Nilton Leal. Verdade. E o Roberto Silveira, né? Valeu a pena, né? E o Gerson, agradecemos a eles. Obrigada, tá? Um grande abraço para você. E, amigos ouvintes, gratidão sempre pela companhia de todos vocês. Que Jesus esteja com todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.